Vem se apaixonar, Teresina 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 As minas curte e bebe As minas cai na farra, Com meu sonho Curte e bebe As minas curte e bebe As minas curte e bebe E se não é feita, pra que ver? Pra que ver? Hoje até que ver, até de manhã E se não é feita, pra que ver? Assis, fô do pó Curte e bebe 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 Ellison CD Olha que quando você da chapa esquenta Não aguento, só no meu paredão Com meu carro abaixado É só vem do meu lado Eu sou o cara do paredão As minas curte e bebe 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 E se não é feita, pra que ver? Pra que ver? E se não é feita, pra que ver? Pra que ver? E se não é feita, pra que ver? Curte e bebe Curte e bebe Gute, guti, 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 puti, guti, 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 beleza Gute, guti, 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 má Esse aqui é o lado das solteiras, é? Mais uma vez Danilo! Gute, bay! Olha comigo, é na base do beijo Na base do amor Não tem que se me dizer Não tem choque, não morro, meu bem Comigo Na base do beijo Mônica X, Luiz Caldino, tá aí também E quando eu te pegar Você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar Você vai querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem Alô, Martulho Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem que se me dizer Não tem choque, não morro, meu bem É interesse na que eu tô Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem que se me dizer Não tem choque, não morro, desse jeito E quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo A câmera do camarote ta aí Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Todo mundo me entrego Deixa agora acontecer Vamos namorar, beijar na boca 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 Quando eu te pegar Você vai ver, você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar, você vai querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem Comigo Na base do beijo Na base do beijo Não tem jovem, não mora Desse jeito que sou Comigo Comigo é na base do beijo Na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disso, não tem disso Não tem jovem, não mora Desse jeito que sou E quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Não me retego, deixa amor acontecer Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, beijar na boca Ui, ui, ui Vamos namorar, beijar na boca Esse olho é seu mesmo, meu amor Vamos namorar, beijar na boca Erickson CD's Conquistando o Brasil Eu sou romântico até demais Só pra fazer você feliz Faço de tudo, amor Mas quero ver Eu sou romântico até demais Só pra fazer você feliz Faço de tudo, amor Mas quero ver você sorrir Eu sou romântico Pode se apaixonar Só pra fazer, Arthur Faço de tudo, amor Mas quero ver você sorrir Eu mando flores todo dia pra você O nosso amor é tão lindo Deixa acontecer Fico várias vezes pra te ver Eu mando mensagens Eu amo você Quero ser somente seu Eu nasci pra você Você pra mim O nosso amor Eu quero que o mundo pare Pra eu te falar Eu nasci pra te amar Vem se apaixonar Com a Xicabana Eu sou romântico até demais Só pra fazer você feliz Faço de tudo, amor Mas quero ver você sorrir Sou romântico até demais Só pra fazer você feliz Faço de tudo, amor Deixa ver Eu mando flores todo dia pra você O nosso amor é tão lindo Deixa acontecer Digo várias vezes pra te ver Eu mando mensagens Eu amo você Quero ser somente seu Eu nasci pra você Você pra mim O nosso amor Não pode definir Quero que o mundo pare Pra eu te falar Eu quero ouvir todo mundo Cantar e cantar e cantar Eu sou romântico até demais Eu faço de tudo, amor Eu faço de tudo, amor Mas quero ver você sorrir Sou romântico até demais Faço de tudo, amor Joga pra cima da equipe Eu sou romântico até demais Eu sou romântico até demais Só pra fazer você feliz Eu faço de tudo, amor Mas quero ver você sorrir Eu sou romântico até demais Só pra fazer você feliz Eu faço de tudo, amor Mas quero só Vamos se apaixonar Que é hoje Hoje que isso acaba amanhã Essa é pra galera do Paredão Isso só dá-se o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Fica com você Não se apaixone Não, cacarupê Faça cópia Se que teu coração Não vai de papel Que a chuva vale E as palavras se apagam A minha mente gira Feito um carrocél Tentando encontrar a saída De tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentas tirar você do coração É como um badeco É como querer apagar A chama de um vulcão Tentativas em vão Tentas tirar você do coração Tentas tirar você do coração É como querer apagar A chama de um vulcão Isso só faço o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Olha pra lá que tá filmando Harrison CDs Conquistando o Brasil Isso só faço o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz que Vem Mas acontece que meu coração Não vai de papel Que a chuva vale E as palavras Alô, barquilho, caramba Tentando encontrar a saída De Jair das meninas Tá aí Tentas tirar você do coração É como viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Tentativas em vão Tentas tirar você do coração É como viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Tentas tirar você do coração Foi amor É como querer apagar A chama de um vulcão Seu amor não fosse durar Não sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer Pra não mais chorar Já pedi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor Me faz tão feliz Volte logo Meu bem Não posso esperar Pois eu preciso Do seu olhar Eu grito o seu nome Saia do chão Vai, vai E vem Vem me ajudar Sem teu carinho Eu não posso viver Pois eu só tenho mesminhos No meu caminho E vem Socorro daí Pois eu tenho muito De alguém para mim Vem, vem me ajudar Pois minha noite é fria Sem alegria O meu viver Não tem mais razão Até o beijo amor Eu vivia feliz Pois tinha você Que me deixou sem nada Pra dizer Leva a vida pensando Onde estará Quem tanto ama Onde quem será O que vale viver Sozinho aqui Na minha saudade Reblito o seu nome Toca a mão Toca a mão Toca a mão E vai E vem Vem me ajudar Sem teu carinho Eu não posso viver Pois eu só tenho A Fiz balada E vem Vem me ajudar Eu necessito De alguém para mim Deixa aí Das meninas aí Pois minha noite é fria Joga a mão pra lá e pra cá O meu viver O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz Pois tinha você Que me deixou sem nada dizer Repito o seu nome chorando Sai do chão E vai Vem me ajudar Sem teu carinho Eu não posso viver Pois eu só tenho Pois eu só tenho mesquinhos No meu caminho E vem Vem me ajudar Eu necessito De alguém para mim Pois eu só tenho mesquinhos Vai o Lá 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 L E o som não para pra você se apaixonar Pode ir, tudo bem Pode ir, tô legal Sai do chão, vai Não use mais o plural Não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem moral Mas dizem que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais Eu nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, olha o amor Tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro Não fique aí pensando Que hoje o retorno do seu mundo Não vamos mais se enganar A marcas dessa vida Que o tempo não pode apagar Eu te juro, nunca mais Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Pode ir, tudo bem Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, meu amigo Chegue avião e solange, tá aí E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Bate na palma da mão E bate na palma da mão E bate na palma da mão A torcida do bengão Bate na palma da mão Saia do chão, todo mundo, todo mundo Vai E eu Vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Preciso ouvir dizer que sim Eu sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Bula, sai do chão, vai Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Me sentar nos sentimentos mais profundos Não importa se que já pode pedir Ai, é no soco Vai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só que o sabor me satisfaz Vai, amor Me faz de um decoto Calou, promoções Calou, todas Me faz se não demora Sai do chão, sai do chão E parará 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 Pode curtir, pode curtir, pode curtir Parará 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 Parapapá Eu Vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Ei, 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 ei Preciso ouvir dizer que sim Eu sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou O seu olhar já revelou Vou te levar, vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Dizendo arancel Alô, Marcunho Não importa se que já pode pedir Anem e soco Vai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só que o sabor me satisfaz Vai, amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Vê se não demora É pra pular Pra pular Pra pular Pra pular Parará Parará E parará 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 E daí Se eu quiser farria Por lá Todas Duas Saí Pra namorar Que é que tem Você quem falou Que a paixão acabou Joga pra cima E daí E daí Se você me deixou Mas o que já passou O mundo não parou Tô aqui Confesso Fraquejo Tanto tempo Chorei Só que sabe O quanto eu sofri Mas não fui me humilhar Te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai do meu pé Eu faço o que quiser Erison Cedês Se eu quiser farria Toma Todas Não passa E pra namorar Que é que tem Você quem falou Que a paixão Acabou Que eu me lembre Eu não sou de ninguém Se eu quiser farria Toma Todas Não passa E pra namorar Pois você quem falou Que a paixão Acabou Dari E daí E você me deixou Mas o que já passou O mundo não parou Tô aqui Confesso Fraquejo Tanto tempo Chorei Só que sabe O quanto eu sofri Mas não fui me humilhar Te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai do meu pé E daí Se eu quiser farria Toma Todas Tu vai Sair Pra namorar Que é que tem Você quem falou Que a paixão Acabou Que eu me lembre Eu não sou de ninguém Se eu quiser farria Sair Pra namorar Foi você quem falou Que a paixão Foi Mochimara Teresina E daí Que a paixão Agora é assim Primeiro eu Segundo eu Terceiro eu E chega de sofrer De amor E de chorar Porque não me merece Agora diferente Eu resolvi mudar Vem por você Vem por ninguém Eu vou mais sofrer Vem por você Vem por ninguém Eu vou me prender Primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Agora é assim Primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Vou cuidar de mim Primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Primeiro eu Segundo eu Sai do chão Meu amor Erickson CDs Conquistando o Brasil Eu não sou de ninguém Mas se para o meu tempo Amiga Olha a gatinha Olha a gatinha Já não bebe a pouco Na sala modinha Olha a gatinha Olha a gatinha Todo mundo assim É isso ou de ninguém É isso ou de CDs Ela quer tirar tanta onda de menina Patricinha Quando o povo solta a moto Fica toda a sanhaguinha A saia bem curtinha Opa está no corpão Citada na garupa Chama a laga atenção Ela quer tirar tanta onda de menina Patricinha Quando o povo achicabana A saia bem curtinha Opa está no corpão Citada na garupa Chama a laga atenção E ela fica tão bonitinha Quando me pina curtinha Fica toda a sanhaguinha Todo mundo na terceira matinha Vem, vem, vem Olha a gatinha Alô gatinha Eu quero ver você A passada modinha Olha a gatinha Olha a gatinha O pior e todo mundo E pra que tirar tanta onda de menina Patricinha Quando o povo solta a moto Fica toda a sanhaguinha A saia bem curtinha Opa está no corpão Citada na garupa Chama a laga atenção E pra que tirar essa onda E quando o povo solta a moto A saia bem curtinha Opa está no corpão Todo mundo Ela fica tão bonitinha Quando me pina curtinha Tá toda a sanhaguinha Todo mundo Opa está no corpão Opa está no corpão Pão, 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 pão Olha o swing da chica Saia do céu Todo mundo Todo mundo Vai E eu vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Opa está no corpão Opa está no corpão Opa está no corpão Preciso me dizer que sim Eu sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou O laça do chão Vai Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Dizendo nos sentimentos mais profundos Não importa se quem já pode pedir A leme sobo Vai Amor E pra sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só que o sabor me satisfaz Vai Amor E pra de um recorto Calou, promoções Calou, todas E pra se não demora Sai do chão Sai do chão E parará 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 Pode curtir Pode curtir Pode curtir Parará 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 Parapapá Eu Vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Oh, 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 oh Ei, 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 ei Preciso me dizer que sim Eu sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar Sai do chão Teresina Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Dizendo arancel Alô, Marcunho Não importa se quem já pode pedir A gente sobe Vai Amor E pra sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só que o sabor me satisfaz Vai Amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Vê se não demora É pra pular Pra pular Pra pular Pra pular Au bereits Pararias 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 Parará, 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 parará Parará, 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 parará Encontrei a solução para essa agonia Olha aqui, você não se acha, você não me anuda, você não me acaba e não Veja bem, eu sou muito carente, sou muito decente, acho que merece então Ó meu bem, é muito trabalho, a semana inteira, quero só meu dia de paz Encontrei a solução para essa agonia Sai do chão, Teresina, vamos cair na folia, vem! Ela me deu um validade, eu preciso ser do validade, eu tô Vamos, Marcos, sabia? Eu tava meio estressado, agora a Chica mudou Ela me deu um validade, eu tô Eu preciso ser do validade Vem curtir agora o novo lance A galera virou A gente precisa de uma saída final A festa com o validade A balança no chão, sai do chão Ela me deu um validade, ô ô ô ô Eu preciso ser do validade Vem curtir agora o novo lance A galera virou Tem mulher solteira aí Tem homem solteiro E tem Chica Bandeira aí Então bate-papo, bate-papo Encontrei a solução para essa agonia Essa é o seu validade, maior da folia Ela me deu um validade, ô ô ô ô Eu preciso ser do validade Ela tava todo estressado, agora a coisa mudou Ela me deu um validade, ô ô ô ô Eu preciso ser do validade, ô ô ô ô Vem curtir agora o novo lance Assis.com, ei, ei, ei Ela me deu um validade, ô ô ô ô Eu só esqueci o nome da mulher do seu dedão, velho Eu andava todo estressado, agora a coisa mudou Ela me deu um validade, ô ô ô ô Eu preciso ser do validade, ô ô ô ô Eu preciso ser do validade, ô ô ô ô Vem curtir agora o novo lance A galera virou Ela me deu um validade Eu preciso ser do validade Eu preciso ser do validade